Hora de Estofaria Venturini aqui no programa e hoje ela veio! Essa figurinha é difícil, eu vou ter que mandar buscar ela! Joyce, assim ó, tá uma coisa porque eu encontro fãs tuas na rua, tu acredita? Que bom, isso é bom! E que veio me perguntar de ti! Ah, isso é excelente! Mas isso é porque Estofaria Venturini faz um trabalho incrível, prova disso é essa cadeira aqui, essa poltrona, não é Joyce? Que ela foi toda dourada, que cor ela era? Toda dourada, ela era cor de madeira mesmo, tá? E foi toda estufada em veludo preto com esse captonê, gente! Olhem que peça especial, né? É! A Joyce me trouxe até o Napoleão! Até o Napoleão mesmo! Famoso Napoleão, porque ela sabe que eu amo ele, que daí ela ia amolecer o meu coração! Joyce, há quantos vocês andam? Há mil aqui em Porto Alegre agora! Há mil! O pessoal tem ficado em casa, então o pessoal descobriu o que? Que precisa de um sofá maior, que precisa trocar de tecido pra passar pra couro, É verdade! Que precisa passar a poltrona do quarto também pra veludo, e assim tá se descobrindo! E a hora é a hora, né? A hora é a hora! Joyce, digamos assim, ó, que se eu tenho um sofá na minha casa, pequeno, E eu quiser deixar ele maior, tem como, né? Tem, vamos fazer! O Estofaria Ventrini tem, né? Tem, faz maior, faz em L, faz em cheze... Se for maior e eu quiser deixar menor, tem! Tem, vamos fazer também! Deixar menor, tirar cheze, tira três assentos, a gente sempre... Não, vocês não sabem, assim, ó, as invenções que eu faço e que eu dou pra Joyce fazer, né? Mas a última foi um sofá de quatro metros! Foi um sofá de quatro metros! Mas assim, gente, a Estofaria Ventrini faz um serviço maravilhoso. Vocês estão vendo um sofá Chesterfield de couro. Esse sofá vai pra minha sobrinha, que é um presente que eu tô dando pra ela. Que a gente teve que filmar até no pátio, né? É, porque ela entrou na porta. Mas eles fazem um trabalho incrível em Chesterfield, Berger, Capitonet. Eles são craques, quando se fala, nessa especialidade. E aqui em Porto Alegre, a Estofaria Ventrini fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama. Mas também você encontra a Estofaria Ventrini na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa. Isso! É isso, loja aberta todo ano, né? Todo ano, aberta! É isso aí! Tchau! Tchau!